E aí galera, distribuição de Macapá, olha aqui, olha o enchente, todo o esquema aqui na caia de Maramá, olha, está derrubando barrada, derrubando tudo aqui, lá do Ovalo aqui, Macapá, ok, aqui no lado do Macapá derrubando tudo, a enchente, a enchente é muito forte, olha, a caia de faca, olha, é um filho de gridão, olha, a barra que agafou, olha, olha, Acabou de sair, ó, tudo destruído, ó, tudo destruído, a barraca acabou de sair, ó, acabou de sair, ó, uma salva, ó, ó, tudo destruído, ó, E aí, mania, e aí, eu tenho, hein, e lá, eu tenho, né, e aí, e aí, galera, E aí, o mar tá violento.